Olá, estudantes. Estou bem? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estou bem e estou com saudade de vocês, tá bom? A lote, bastante saudades. Vamos para a aula de hoje? Olha, eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Nossa aula é uma revisão dos meses do ano e nós vamos entrar com os adjectives, os adjetivos, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma revisão aí dos meses do ano, certo? Então eu coloquei só um quadro com os meses, months of year, os meses do ano, tá? Não coloquei a tradução porque a gente segue uma sequência para ler, então vocês vão saber, tá? Então nós vamos começar aqui por January, janeiro. Então, na primeira coluna os seis primeiros meses, na segunda os outros seis, ok? Na sequência, tá bom? Então, ó, January, February, March, April, May, June, July, que é o mês que nós estamos, julho, né? July, August, September, October, November, December, tá? Eles são até bem parecidos para vocês saberem. Então, ó. Dezembro, ok? Então esses são os months of year, os meses do ano. Então agora, nós já fizemos essa revisãozinha, eu vou lá para os adjectives, os adjetivos, tá? Adjetivos nós usamos para dar uma característica às pessoas, coisas, lugares, a uma ideia, tá bom? Então, o que são adjectives? Adjetivos características. Podem ser boas ou ruins. Adjectives, tá? Então eu coloquei, ó. Então, um adjetivo é uma palavra que descreve um substantivo ou um pronome como pessoas, lugares, coisas, ideias, tá? Então, na verdade, o adjetivo dá uma característica para pessoas, lugares, coisas, ideias, tá bom? Então, sempre que tiver uma característica, é um adjetivo. Qualquer característica, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó. Mesa quadrada. Como a mesa é quadrada. Então, esse quadrada é um adjetivo, adjective. Menino alto. Como que o menino é? Alto. Esse alto, anadjective, tall, adjective, alto. Então, sempre um adjetivo, ele vai dar uma característica a alguma coisa. Alguém, um objeto, um lugar, tá? Sempre uma característica, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei alguns aqui para vocês, para vocês terem uma ideia geral, tá? Dos adjetivos. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu separei. Então, por exemplo, adjetivos falando de cor, color. Então, black, preto, blue, azul, coral, coral mesmo, green, pink, pink, rosa. E aí, tem mais muitas cores, né? Coloquei alguns. Size. Quanto ao tamanho. Size, tamanho. Pode ser big, grande. Ug, enorme. Large. Grande também, tá? Little, pequeno. Short, curto. Quanto a shape, a forma, tá? Pode ser boxy, quadrado. Oval. Oval. Round. Arredondado, redondo. Square. Quadrado também. Triangular. Triangular, tá? Tasty. Quanto ao sabor, ao gosto. Tasty. Então, bitter. Azedo. Sour. Amargo. Sweet. Tasty. Doce. Tasty. Picante. E tart. Azedo também, tá? Quanto ao odor. Ao cheiro, smell. Ao odor, tá? Então, flower. É flor, né? Então, um cheiro de flores, né? Fresh. Fresco. Must. Cheiro de mofo. Tá cheirando mofo. Salt. Um cheiro salgado. Assim, eu não consegui identificar ainda, né? Mas, um cheiro de um salgado, uma coisa salgada. Stink. Fedido mesmo. Cheiro ruim. Fedido. Texture. Quanto à textura, tá? Bumpy. Esburacado. Furry. Fofinho. Furry. Fofinho. Slime. Grudento. Pegajoso. Lembra o slime que vocês brincam, né? Smooth. Suave. Smooth. Suave. Então, às vezes tem aqueles... Danone. Smooth. Quer dizer que ele é mais suave. Gostoso de tomar. Suave. Squish. Squish. É mole, tá? Squish é mole. Quanto ao sound, ao som, tá? Quanto ao som. Faint. Fraco. Harmonioso. Harmonioso. Loud. Alto. Tá? Pleasant. Agradável. Um som agradável. Quite. Bastante. Então, tem bastante som. Quiet sound. Bastante som. Tá? Quanto ao número? Number. Número. Pode ser feel. Muito. Fifty. Cinquenta. Many. Pouco. Esparce. Escasso. Tem pouco. Escasso também. Two. Dois. Então, números são muitos que podem aparecer, tá? Waiter. Quanto ao tempo. Como nós podemos dizer características do tempo. Como o tempo está. Então, clear. Mimpo. Dry. Seco. Fog. Névoa. Né? Rain. Chovendo. Wind. Ventando. Tá? Então, essas são algumas... Alguns adjectives. Alguns adjetivos que a gente pode usar. Tá bom? Não coloquei todos, até porque ficaria muito. Eu coloquei alguns pra vocês. Aumentarem o vocabulário. Agora, quando eu vou descrever alguém. Que é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Physical appearance. Então, quando eu vou descrever alguém na aparência física da pessoa, tá? Então, olha aqui. Physical appearance. Tau. Alto. Dá pra ver ali, porque tá comparando com o short, que é baixo. Certo? Então, tau. Alto. Short. Baixo. Fat. Gordo. Tin. Magro. Pode ser slim também, tá? Tin. Slim. É magro. Blue eyes. Olhos azuis. Green eyes. Olhos verdes. Brown eyes. Olhos castanhos. Aí, marrom, né? Black eyes. Tá? Olhos pretos. Também tem outras cores de olhos, né? Então, tipo assim, hazel eyes. Olhos amendoados, tá bom? Então, se vocês ouvirem em algum lugar, hazel eyes. Olhos amendoados. Quanto ao cabelo. Ele descreve bem uma pessoa, né? Então, olha aqui. Quanto ao cabelo e a falta de cabelo. Então, vamos lá. Long hair. Cabelo longo. Tá até, né? Fácil aqui, ó. Hair cabelo, longo cabelo. Cabelo longo. Short hair. Cabelo curto. Freeze hair. Cabelo crespo. Curly hair. Cabelo ondulado. Strike hair. Cabelo liso. Brown hair. Cabelo castanho. Fair hair. Cabelo loiro. Pode ser blonde hair também, pra cabelo loiro, tá? A gente vê mais blonde hair. Fair hair ou blonde hair. Cabelo loiro. Head hair. Cabelo vermelho, né? Pra nós é ruivo. Gray hair. Cabelo cinza. Mas nós costumamos dizer que a pessoa é o quê? Grisalha, tá? Balde. Careca. Birded. Barbudo. Tá? Birded. Shaved. O quê? Barba raspada. Barba feita. Mustache. Bigode. E freeclad. Sardinhas. Pintinhas. Sardas. Ok? Tá bom? Então, depois dessa apresentação dos adjectives, tá? Das características das pessoas. O quê que vocês vão fazer? Então, primeiro leiam esse profile. Então, eu fiz, eu montei um profile da Dua Lipa, tá? Então, Dua Lipa. Born. Nasceu onde? Em Londres, Reino Unido. August 22, né? Dia 22 de agosto. 1995, 1995. Occupation singer. A ocupação dela, né? Ela é cantora. Aí eu vou começar a descrição dela. Então, prestem bastante atenção que vocês vão fazer depois. Igual. She have a black and short hair. Coloquei um E aqui, mas eu vou arrumar, tá gente? É and. Então, ela tem cabelo preto e curto. Brown eyes. Olhos azuis. She's town. Ela é alta, como eu sei. Ela também é de 73. She's lean. Ela é magra. Eu vejo pela foto. Tá? She's a wonderful and talented singer. Ela é uma maravilhosa e talentosa cantora. Certo? Então, qual é a atividade que vocês vão fazer? É bem simples. Pay attention. Prestem bastante atenção aqui. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu descer. Vocês vão, após ler esse perfil da Lua Lipa, vocês vão criar o perfil, o profile de alguém que você conhece, tá bom? Pode ser alguém da sua casa ou alguma personalidade. Vocês vão escolher qualquer pessoa. Vocês vão colocar a foto ou o desenho. Vocês podem desenhar aqui a pessoa pra eu saber se está correto. que eu não vou saber, né? Então, vocês vão colocar a foto ou o desenho, tá bom? E vão fazer um perfil, um profile aqui, baseado naquele que eu fiz a Dua Lipa. Então, vocês vão pesquisar onde ela nasceu, quando a pessoa nasceu, vão colocar. Porque aí tem os meses pra vocês colocarem, usarem e tem as características. Depois vocês vão colocar as características. Não se esqueçam, vocês podem, se for, eu vou até colocar aqui depois. Se for ele, se for ela, vocês vão usar She Have e She Is. Então, ela tem cabelo louro, ela tem olhos azuis, ela é alta, ela é baixa. Então, She Has, She Have, She Have, She... né? E She Is, certo? E se for homem, é Rita, tá bom? Então, vocês vão colocar, certo? Então, sigam o exemplo e montem o profile que vocês escolherem. Então, como eu disse, pode ser uma pessoa que vocês conhecem da sua família ou pode ser alguém, uma personalidade, alguém conhecido. Vão desenhar ou colocar a foto aqui. Não tem problema se o desenho não ficar bom, tá? Eu só preciso ver as características. Cor do olho, cor do cabelo, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, tá bom? Se usar óculos, se tem, vamos falar, barba, se tem bigode, vocês vão escrever em inglês. Então, eu preciso ver o desenho pra ver se vocês fizeram certo em inglês, ok? Então, só isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? No WhatsApp, podem mandar uma mensagem no WhatsApp. Façam no caderno, take a picture and send me. Tirem uma foto e me enviem, ok? Então, have a good day. Bye, bye.